Olá pessoal, tudo bem? Aqui então nós vamos começar com o detalhamento do nosso projeto e como que nós vamos fazer esse detalhamento? Eu vou fazer uma planta de piso e uma vista isométrica e vocês vão replicar o conhecimento para as outras, porque senão a aula fica repetitiva e cansativa e é bom também que vocês treinam. Então vamos iniciar pela planta de piso. Para a planta de piso eu vou fazer aqui o esgoto, pavimento térreo. E o porquê que eu vou fazer do esgoto? Porque se eu vier aqui no meu auxílio, no meu PDF, o que acontece? No esgoto eu tenho duas propriedades. Eu tenho a propriedade de inclinação e eu tenho a propriedade de diâmetro. Já a água fria eu tenho apenas o diâmetro. Então o mesmo esquema que vocês fizerem para diâmetro aqui no esgoto vocês vão poder aplicar para a água fria. Só que se eu fizer água fria vocês não terão como é feita a inclinação. Então por isso eu optei por fazer o esgoto. Voltando aqui para o Revit então, nós vamos começar com o diâmetro. Para isso vamos vir aqui na aba Anotar, Identificar Categoria. Quando eu venho em identificar categoria e eu encosto aqui no meu tubo, repare que ele já vai inserir para mim aqui o diâmetro da minha tubulação. Então é só clicar. Cliquei, eu tenho algumas opções. Aqui eu vou dar ESC porque se eu for clicando ele vai querer identificar tudo. Então eu vou sair e selecionar novamente. Agora sim. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho algumas edições. A primeira dela, se eu selecionar eu posso remover essa linha de chamada aqui olha. Então seleciono, desabilito aqui da paleta de propriedades e ela já desaparece. Vou habilitar novamente aqui. Então essa é a primeira edição. Segunda edição. Eu posso vir aqui olha, nesse move que tem né? Nessa simbologia do mover e arrastar para próximo a minha tubulação. Aqui olha. E aí sim é interessante se eu vou fazer aqui. se você quiser remover a linha de chamada. Então pronto. Aqui vou habilitar novamente e vou trazer um pouquinho mais para cá. Você também tem a opção de mover aqui a linha, arrastar a linha. Só que no momento em que você arrastar a linha, o seu texto fica na horizontal. Então aqui olha. E uma vez que ele está na horizontal, é bem difícil dele voltar na vertical. Então se você não quer o seu texto na horizontal, você evite mexer na linha. aqui vou dar Ctrl Z. Vou deixar dessa forma, mas eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui da tubulação. Aqui para esse caso, o tamanho do texto está bom. Uma vez que nós estamos aqui na parte externa. Só que nós também vamos ter que identificar as tubulações aqui do banheiro, por exemplo. Então olha, se a gente vem aqui, identificar categoria. E eu clico aqui olha. Repare então, vou mover por aqui. Vou trazer aqui. E agora eu vou arrastar esse texto para cá um pouquinho. Vou mover novamente aqui a linha. Pronto. Então, opa, aqui ele estava selecionado. Repare o que aconteceu. Ficou muito grande esse texto para o meu ambiente. Só que se vocês olharem aqui, nós estamos trabalhando com uma escala de 1 para 50. Então, eu vou vir aqui, vou ajustar para 1 para 50 essa minha planta e vamos ver, olha. Mas mesmo assim, esse texto aqui está ok. Mas esse interno aqui continua um pouco grande. Vou trazer para cá, olha. E ajustar aqui. Ok. Caso você queira diminuir isso daqui, como é que faz? A Isabela é só clicar e vir aqui em editar tipo. Reparem que em editar tipo não tem absolutamente nenhuma propriedade relacionada ao tamanho. Por quê? Porque isso não foi atribuído à família e nem tem como. Então, nós teremos que editar a família. Para isso, seleciona. Vem aqui em editar família. Quando você abre editar família, repare que tem esse texto escrito tamanho. Basta selecionar esse texto. Selecionou o texto aqui na paleta de propriedades, você vai reparar que a legenda está 2.5. Por quê 2.5? Porque se eu vier em editar tipo, o tamanho da minha fonte é uma areal 2.5 milímetros. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos duplicar. Nós vamos chamar de 1.5. E aqui o tamanho do texto será 1.5. Além disso, o tamanho da guia eu também vou deixar com 1.5. E o deslocamento aqui da minha linha de chamada eu vou deixar 1. Vou dar um ok. Aqui então, eu vou voltar na minha 2.5 e vou editar aqui, olha. Aqui eu vou deixar com 2.5 e aqui eu também vou deixar com 1. Aplicar. Aqui, olha. Se vocês repararam, quando eu altero o deslocamento da linha de chamada, ele diminui esse espaço aqui de cima. Então, eu posso deixar até com menos. Olha, eu vou deixar com 1.5, com 1.2 já vai dar, ó. Aplicar, ok. Vou vir aqui no 1.5, vou deixar com 1.2 também. Aqui, ok. Só que o que que nós vamos fazer agora para não dar conflito? Eu vou salvar como essa família. Aqui, olha, vocês escolham a pasta que vocês quiserem. Aqui eu vou salvar nesse Revit não mexer. Identificador do tamanho da tubulação, espaço 1.5, salvar. E agora eu vou carregar no meu projeto. Repare que ele não apareceu aquela mensagem de substituir. Por quê? Porque agora eu vou ter que trocar essa família. Então, agora eu posso vir aqui, olha. M, identificador da tubulação 1.5. Vou arrastar aqui para próximo. Vou arrastar aqui. Aqui, olha. E pronto. Então, aqui, olha. Você vai fazendo esse ajuste de forma que o texto fique mais delicado para o seu projeto. Não é porque você usou aqui 2.5, que inclusive eu vou vir aqui em editar essa família. E vou aplicar aquela propriedade do 0.2. Aqui, ó. Ok. Aqui, ok. Aqui eu não vou salvar. E aqui sim eu vou substituir. Pronto. Então, eu posso ter quantos tamanhos eu quiser. Basta eu selecionar, editar a família, mudar o texto e aplicar. Eu tentei criar um parâmetro para o tamanho do texto. Só que por conta de ser uma família anotativa, eu não tenho essa flexibilidade. Então, infelizmente, tem que editar a família, alterar o tamanho e depois salvar como e fazer essa alteração. Agora então, que vocês já sabem como colocar aqui a tag do diâmetro, nós vamos partir para a tag de inclinação. Para isso, basta vir aqui em anotar e vocês vão escolher aqui, olha, inclinação de ponto. Quando vocês escolhem a inclinação de ponto, olha, aqui no caso eu encostei nesse tubo e eu vou clicar. Cliquei, repare que ele fica perdido para que lado ele coloca. Daí você tem que clicar o lado que você quer que ele coloque. e aqui eu vou dar ESC para sair. O que aconteceu aqui com essa cota, com essa minha cota de inclinação? Aqui ele está 1%. Realmente é 1% no sentido aqui, é esse sentido mesmo. Só que por que ele está 10 para 1000? Remove um zero, remove um zero, fica 1%, 1%. Isso é uma configuração dela. Então, o que nós vamos fazer? Eu, pelo menos, prefiro da outra forma. Eu vou vir aqui, olha, editar tipo. Agora sim, eu tenho a opção editar tipo. Então, eu consigo fazer algumas alterações. Então, eu vou vir aqui, olha, duplicar. Aqui será inclinação porcentagem, ok. Então, a primeira coisa que eu vou alterar é esse formato aqui da unidade. Então, basta vir aqui, olha, formato das unidades. Aqui está elevação dividido por 1000. Aqui eu quero percentual. Eu não quero arredondamento de casa decimal. Eu quero que ele fique 1%, 2%, 3%. E aqui, símbolo de unidade, eu quero com porcentagem, né? O símbolo da porcentagem. Então, ficou percentual, zero casas decimais e o símbolo de porcentagem. Vou dar um ok. E aqui eu vou dar um ok só para ele atualizar. Aqui ele já atualizou. Então, eu vou voltar aqui em editar tipo e nós vamos ver quais são as outras propriedades que nós temos. Por exemplo, aqui o comprimento da linha de chamada. Esse comprimento da linha de chamada é o comprimento dessa linha. 25 é muita coisa. Eu vou colocar 10 e aplicar para ver como fica. Aqui, olha, ficou um tamanho relativamente bom. Só que ele trouxe a seta toda para um lado. Ele não diminuiu proporcionalmente, mas aqui não tem problema. Depois é só arrastar. Então, aqui se você quiser alterar mais esse tamanho, aqui então é só você ir testando. Aqui o tamanho do texto, ele está com 2.4. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar essa inclinação aqui, olha, vou renomear. Inclinação por cento, 2.5. Ok. E eu vou alterar esse texto para 2.5 para ficar com o mesmo tamanho desse. E aqui o deslocamento da linha de chamada eu vou deixar com 1. E vou aplicar. Então, agora eles estão do mesmo tamanho. Aqui eu já vou duplicar e vou chamar isso daqui de inclinação por cento, 1.5. Ok. E aqui eu vou alterar para 1.5, porque ele já vai ficar com o mesmo tamanho lá do outro. Aqui eu vou dar um ok, só que agora é só eu voltar aqui para 2.5. Feito isso, eu vou trazer isso daqui para cá, olha, aqui. E eu posso trazer isso aqui um pouco mais para cima. Basta eu selecionar essa bolinha aqui, olha. Porque assim ele não fica na tubulação. Aqui eu vou esconder essa linha de chamada. Vou chegar com esse texto aqui um pouquinho mais próximo e pronto. Então, aqui, mantenha sempre que possível a inclinação e o diâmetro próximos. Isso facilita para quem está vendo o projeto de vocês, ok? E agora vamos testar aqui, olha. Inclinação do ponto. Clico aqui, olha. Eu já posso até mudar aqui, olha, para inclinação 1.5. Ele vai encontrar a inclinação. E aqui eu quero para esse lado. Aqui o que eu vou fazer então? Eu vou trazer mais para baixo. De forma que ele não fique em cima do meu tubo. Aqui, mais para baixo, mais um pouquinho e ok. Repare que para a cota de 1.5 essa linha está muito grande. Então, eu vou vir aqui, editar tipo onde está 10. Eu vou colocar 8. Vamos ver. Ok. Aqui, olha, ele já melhora um pouquinho. Então, aqui, eu vou ajustar tudo certo e assim nós vamos inserindo em todas as tubulações. Para você ter um guia, é interessante você utilizar aqui, olha. Repare, eu vou dar um zoom aqui, que nem todas as tubulações aqui tem a inclinação. Mas, você pode sair colocando linhas de chamada aqui para isso. Então, eu vou vir aqui, olha. Antes da gente prosseguir, eu já vou pegar esse meu detalhe aqui, olha. Eu vou trazer ele um pouco mais para cá. Aqui, olha. Vou trazer aqui, pronto. De forma que ele não fique em cima do meu tubo. Então, eu posso tentar trazer aqui também, olha. E ajustar aqui, olha. Que daí ele fica retinho. Vamos ver se eu consigo. Pronto. De forma que ele não fique em cima do meu tubo. Aqui está ok. Então, agora que vocês já sabem diâmetro e a inclinação, basta você aplicar esse conhecimento para as outras plantas. E nós continuaremos na próxima aula com o detalhamento da vista isométrica. Pessoal, até a próxima.